Música Se eu te pede pra ficar promete que não vai embora Sem ter pra perder bebê já passou da hora Vou ter que chegar pra mim E sempre só mais um pouquinho Música Vem lá se vendila lá, mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com o outro lado Música Vem lá se vendila lá, mas vem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Pra acabar com o outro lado Música Música Se eu te pede pra ficar promete que não vai embora Sem ter pra perder bebê já passou da hora Tentando entender qual o poder dessa garota Música 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 Música